É Ucrânia contra a Argentina. Bateu pro gol! Ele acerta o pênalti. Defesaça do goleiro! Ele pega o pênalti. Bateu e guardou! Não deu pro goleiro. Bateu e a gol! Foi lá e fez o dele. Gol! Foi lá e fez. Boa cobrança. Gol! A batida é gol! Bem batido. Não sentiu a pressão. Pra fora! Já ajeitou a bola sem confiança. Bateu pro gol! Fez o dele. Pênalti convertido. Bateu e a gol! Venceu o goleirão. Bola na casinha. Todo o futuro da disputa em uma cobrança apenas. Tem que fazer. Acabou! Campeão! Pode começar a festa! Suado! Sofrido! Nos pênaltis! Temos os campeões da Copa do Mundo da FIFA no Catar! Que momento, Caioba! Que grande final, Vilani! E decidida nos detalhes, nas penalidades. Gente que valorizou demais a taça até o fim. Perfeito! Não daria pra falar em injustiça se eles tivessem ganho. Foi um grande jogo. Entre duas grandes seleções. No fim, ganhou quem teve mais frieza. Quem chegou mais inteiro pros pênaltis. E merecem comemorar demais. É hoje que essa turma só volta amanhã. Comemoração só começando. Que legal, que bonito. Então vamos, Platão Desejada. A hora mais aguardada. A entrega da taça. Das medalhas. A premiação, Caioba. Erguer qualquer troféu é uma honra gigantesca, Guga. Mas o da Copa do Mundo FIFA é o auge máximo da carreira de qualquer jogador. É um sonho realizado. Pra gritar, é campeão! Que momento!